Meus amigos e minhas amigas, canal Flamundo chegando na área e vou trazer pra você a pergunta que não cala, que todos querem saber quando o Vitor Pereira será anunciado pelo Megão vou falar sobre isso, vou falar também sobre o mercado da bola sobre o Yuri Alberto, que pode não vir para o Flamengo mesmo, sendo um pedido do Vitor Pereira vou falar de Anderson Talisca, que o Flamengo continua em cima querendo contratar o jogador e vou trazer também o mistério descoberto isso mesmo, Flamengo descobriu porque o Olympic de Macélia está pedindo uma fortuna pro Gerson assista o vídeo até o final, não por isso se quer uma parte se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito a sua inscrição nos ajuda demais, é de graça e faz toda a diferença aqui pro canal ativa o sininho na opção Todas, porque o Wagner estou chegando com cheio lotado papuçado transbordando ó assim ó de informação do nosso Megão e se é informação né meus amigos, aqui ó bate 10, bateu bora pra elas que hoje eu estou naquele pique pra dar as informações, muita coisa rolando, rapaz, a Copa do Mundo tá rolando lá, mas aqui no Flamengo é mistério todo dia, toda hora uma informação nova pra trazer pra você vou começar falando aí, decifrando esse mistério do Gerson cara, até porque o próprio presidente Odo Flandin diz nós não vamos comprar o Gerson por um valor maior do que nós vendemos beleza? então todos ficaram pensando, quanto que o Olimpíquio de Macélia pediu? ninguém falou, só que o Flamengo vendeu o 25, então se é um pedido maior seria o 26, 27, 28, entendeu? entendeu? Então agora saiu aí a notícia que o Centro Internacional do Esporte que fica lá na Suíça eles vão em todos os clubes do mundo e colocam o valor de cada jogador inclusive o Vini Júnior, o Vini Malvadeza tá valendo 220 milhões de euros e daí, quando chegou o Olimpíquio de Macélia no Gerson esse lá, o Centro Internacional de Esporte avaliou o Gerson em 30 milhões de euros ou seja, por isso que o Olimpíquio de Macélia tá pedindo um valor a mais do que pagou porque o preço de mercado do Gerson é 30 milhões de euros o próprio Marcos Braz já tinha dito que vendeu o Gerson 25 muito barato o Flamengo não queria vender, o jogador não queria sair o Flamengo só vendeu o Gerson e só vendeu o Gerson por aquele valor, por causa da pandemia e o Flamengo precisava repocar, precisava vender algum jogador precisava, porque o preço do Gerson é em torno aí de 30, 35 milhões para ser vendido, então aí está o mistério porque o Gerson valendo 30 milhões mesmo um ano depois tá aí, Centro Internacional de Esporte então, acreditamos que o Flamengo ainda não saiu na jogada do Gerson o Flamengo ainda vai continuar, continuar não o Flamengo continua ainda pelos bastidores tentando o Gerson eu conversei com o diretor, ele me disse que sim o Flamengo não desistiu do Gerson porém, se o Olimpique continuar aí nesses 30 milhões será impossível o Flamengo trazer o jogador a não ser se vender um Vitor Hugo da vida aí por 100 milhões e o Flamengo quiser desembolsar 30 para comprar o Gerson mesmo assim, eu acredito, duvido muito que o Flamengo faria algo desse tipo mas bora lá mudar de assunto vou falar aqui agora de Anderson Talisca 1,90m de altura, 28 anos, muito bom de bola bom de bola demais o Flamengo já vem conversando com o Ando Talisca já vem namorando com o Ando Talisca há mais de um ano e agora o Flamengo intensificou as negociações em cima do jogador e todos os jogadores que o Dorival Júnior tinha aprovado agora o Flamengo conversa com o Vitor Pereira para ver se o Vitor Pereira aprova ou seja, o Flamengo estava tentando negociar com o Ando Talisca o Dorival Júnior aprovou aí o Flamengo perguntou para o Vitor Pereira olha só, a gente está tentando contratar esse goleiro e tal, e tal, e tal você aprova? aí ele aprovou a mesma coisa com o Talisca tem esse jogador aqui, a gente está tentando contratar e tal e aí, não, aprovou e vale lembrar que o Vitor Pereira foi técnico do chegou a ser técnico do Talisca então, aprovado aí Talisca pelo Vitor Pereira e o Flamengo continua em cima, em cima, em cima o Flamengo quer o Talisca e te digo mais eu acho que esse meio aí que o Marcos Braz falou um dia que ia parar o trânsito eu acho que é o Talisca, cara eu acho que é o Talisca porque o Flamengo está insistindo no Talisca tem muito tempo e ele joga em todas as posições do meio para frente principalmente na meia ali aonde joga o Georgian de Arrascaeda e vou te falar, mano ele não é badalado ele não tem esse nome de famoso mas o cara é bom de bola demais e ajudar o Flamengo muito, muito, muito e muito mesmo um belo reforço quero saber a sua opinião você acha que Anderson Talisca seria um belo reforço para o Flamengo? comente que eu quero saber o seu comentário é muito importante para o nosso canal vou falar aqui agora de Vitor Pereira, né? porque a pergunta que todo mundo não cala é quando o Flamengo vai anunciar o Vitor Pereira gente, acontece o seguinte o Flamengo estava até pensando em anunciar sim o Vitor Pereira porém, todavia e entretanto o Flamengo desistiu como pode dizer o departamento jurídico do Flamengo disse que o Flamengo não anunciar o treinador e ter uma data para ter esse anúncio o Vitor Pereira será anunciado no dia 1º ou no dia 2º de janeiro isso porque o jurídico do Flamengo disse que se o Flamengo anunciasse ele antes cometer um contrato com o Corinthians até 31 de dezembro o Corinthians iria acionar a FIFA contra o Flamengo por assédio cara, e vale lembrar que o Corinthians está amordido com o Flamengo está cheio de ódio do Flamengo então tudo o que eles estão esperando é que o Flamengo dá uma brecha dessa para eles acionarem a FIFA e o Flamengo ser punido e a FIFA pune mesmo e a punição é brava é lânio sem contratar jogador luta pesada então o jurídico do Flamengo disse só fica quietinho então Vitor Pereira provavelmente será anunciado no dia 1º de janeiro ou no dia 2º pode anotar aí será um desses dias dia 1º ou dia 2º vou falar agora de Yuri Alberto mas antes é claro quero pedir você que está me assistindo neste momento pedir a sua ajuda meu amigo que é você se inscrever no canal e deixar aí o teu like deixa o teu like aí se inscreve no canal é de graça não paga nada e a sua inscrição nos ajuda demais mas nos ajuda demais mesmo então por favor dê essa força pra gente ajuda a gente aí a sua inscrição nos ajuda demais beleza? bora falar agora de Yuri Alberto porque o Vitor Pereira não exigiu do Flamengo a contratação do Yuri Alberto mas indicou falou olha só o Yuri Alberto é um bom nome se der pra vocês negociar pode negociar porque eu gosto do jogador daí então como eu posso dizer o Flamengo não falou nem que sim nem que não porém lá em São Paulo os jornalistas estão dizendo que o Yuri Alberto vai dizer não ao Flamengo isso mesmo vai dizer não ao Flamengo por duas coisas primeiro porque não gosta do Vitor Pereira isso mesmo tem vários jogadores lá que comemoraram vários jogadores comemorados quando o Vitor Pereira disse que não seria mais técnico do Corinthians para rajado isso e aquilo linhadura enfim falaram que o Yuri Alberto não iria porque não quer trabalhar novamente com o VP com o Vitor Pereira e falaram também que ele não vai vir que achou o que o Vitor Pereira fez foi uma traição cara eu vou ser sincero para você em primeiro lugar nem sei porque o Flamengo está indo atrás de Yuri Alberto para ser reserva ele é caro e nem essa Coca-Cola toda tudo bem o nível que nós temos em São Travante ele faz até os bolos dele vamos ser sinceros que faz mas não é essa Coca-Cola toda não é não é mesmo e outra coisa com todo o respeito assim o Yuri Alberto os jornalistas que falam isso eu também não acredito porque qualquer jogador do Brasil hoje qualquer jogador de qualquer clube do Brasil hoje que se tiver uma oportunidade de ir para o Flamengo eu duvido muito mas duvido muito mesmo que ele vai dizer não ao Flamengo então eu vou apurar mais essa informação para mim ficar de olho acerca desse assunto que eu não acreditei nesse não aí do Yuri Alberto para o Mengão beleza? meus amigos minhas amigas é isso o canal Flamengo deseja para você com a sua família tudo de bom que Deus abençoe a tua casa que Deus abençoe o teu lar um beijo no seu coração se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito deixa teu like se você ainda não deixou fica com Deus e não se esqueça do principal Mengão é show mais Deus Deus é mais Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe